Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje para mostrar para vocês um almocinho simples do dia a dia Hoje eu vou fazer carne maluca, batata frita, na frita light, que é uma fritadeira sem óleo Vou fazer também uma saladinha e um arroz branco Eu espero que vocês gostem, se gostarem deem um joinha Então vamos aos ingredientes da carne maluca Eu já cortei aqui azeitona, linguiça calabresa e bacon Gente, eu coloquei um pouquinho de cada só para dar um sabor, não é para encher de coisa não E aqui eu cortei meio pimentão, cebola, uma cebola média e um tomate Eu gosto de pôr esse pomarolo aqui, para ele ficar mais encorpado Aí tem pimenta, aqui é um temperinho com alho e ervas Aqui é outro temperinho, sal E agora vamos temperar a carne e pôr para cozinhar Então primeiro vamos pôr o sal Sal é a gosto, viu gente Um pouquinho de pimenta do reino Aqui tem alho Aqui tem alho com cebolinha, salsinha Agora a gente liga o forno, o fogo Desculpa Vamos misturar isso aqui Eu vou pincar essa carne Vou pincar a água Já vou pincar a corada para a gente misturar A mesma panela que eu cozinhei a carne Aí eu vou pôr um pouquinho de azeite Azeite ou óleo, o que vocês tiverem Vou colocar o bacon com a calabresa Vou pincar um pouquinho Eu vou pincar bem pouquinho, gente Porque depois vai cozinhar tudo Agora a gente põe o pimentão e a cebola Tomate, aguenta aí tomate Você não ganha agora, né Ai, gente, peguei muito desculpa Eu nunca fiz vídeo assim Então tá meio enrolada Então, gente, eu vou esperar dar uma pincadinha nessa cebola Nesse bacon E já volto aqui para continuar Então, gente Então, gente Agora eu vou pôr o tomate Tá bem fritinho a cebola Eu vou pôr mais um pouquinho desse temperinho aqui Que é com alho, ervas Para dar um gostinho melhor Vou colocar um pouquinho de molho Molho pronto Tem gente que não coloca o molho, né Coloca só tomate Mas eu gosto de colocar um pouco de molho Para ficar mais encorpadinho Olha, gente Isso aqui é o caldo da carne que eu cozinhei Então, eu vou jogar ele aqui Um pouco Vou colocar a minha carne Junto Colocar mais um pouquinho de molho Porque Para ele ficar Mais aguadinho Para cozinhar Mais a cebola Tomate As coisas que eu coloquei aqui Eu não vou colocar mais sal Porque O bacon já é meio salgadinho A calabresa Agora, por último Eu vou colocar As azeitonas Que é para dar um gostinho melhor Mistura bem Agora eu vou deixar Só a meia tampa Assim Para dar um cozimento E depois eu volto Para mostrar para vocês O resultado Bom, gente Agora eu vou falar para vocês Como fazer arroz Rapidinho Na panela de arroz Essa minha panela É da Fun Kitchen Gosto muito dela É de 10 xícaras Então, vamos lá Primeiro Vocês vão Colocar O óleo O azeite O que vocês tiverem Colocar um pouquinho Ela já está Pré-aquecida Tá? Aí vocês vão pegar O alho Meu alho Aqueles alhos Já batidinhos Já com sal Vamos deixar Fritar o alho Um pouquinho Então, meu alho Já está fritando Agora eu vou colocar O arroz Aqui tem cerca de Duas xícarinhas e meia De arroz Vocês colocam Aqui tem a medida Na panela Da quantidade de água Duas xícaras e meia Mas eu não vou por isso Eu coloco a água Até tampar o arroz A hora que eu vejo Que tampou o arroz É a quantidade De água certa Pegar um pouquinho De sal Tinha esquecido o sal Gente Pronto Agora vocês fecham Agora vocês fecham a panela E coloca aqui No modo Fritar e cozinhar Quando o arroz Estiver pronto Ele vai passar Para o modo Aquecer Então você pode Deixar o arroz Fazendo aí Esquecer E fazer outras coisas A hora que estiver pronto Eu volto Para mostrar Para vocês Pronto Gente O meu arroz Já ficou pronto Vou mostrar Para vocês Como que ficou Olha Super soltinho A panela Ela auto Automaticamente Ela mudou Para o modo Aquecer Não sei se dá Para vocês Verem aqui Minha câmera Não foca Então ela Automaticamente Mudou Para essa luz Amarela Então O arroz Já está pronto Foi rapidinho E se vocês Quiserem Que eu faço Uma tag Mostrando Os meus Aparelhos Elétricos É só vocês Falar Deixar nos comentários Aqui embaixo Que eu faço Para vocês Tá bom Gente Esse vídeo É um vídeo Bem curtinho Eu vou mostrar Para vocês Como fazer Batata frita Congelada Sem óleo Nessa panela Aqui Então o que Que a gente Vai fazer A gente Vai abrir A panela Não repare A bagunça Na pia Que eu estou Fazendo almoço Vou colocar As batatas Olha como é fácil Dá uma espalhadinha Vou colocar Mais um pouco Aí o que Que você faz Você coloca A panela Na base Né Aqui Tá falando Aqui tem Uma colinha Aqui em cima Não sei se Vai dar Para focar A primeira É batata Congelada Aqui tá 200 graus E de 12 A 16 minutos Então eu vou Programar Aqui Aqui é a Programação Dos minutos E aqui Ela já tá Num 200 graus Então já começou A funcionar Quando der Mais ou menos Uns Como é de 12 A 16 minutos Quando der Mais ou menos Uns 9 minutos Que tá fazendo Eu tiro Dou uma balançadinha Para mexer As batatas E coloco De novo E deixo Fritar Como vocês Vê Não vai Óleo Não vai Uma gota De óleo Daqui a pouco Eu volto Para vocês Para mostrar Como ficou As batatas Bom gente Agora a máquina Vai parar Já tá perto Do off Aí vamos ver Como que ficou A batata Quando deu Meio tempo Eu tirei Chacoalhei Acabou de desligar Escutaram o barulhinho Então Quando deu Meio tempo Eu tirei Chacoalhei Elas Para misturar Um pouco E agora Vamos ver Olha como ficou Estão vendo Vou colocar aqui Ó Elas ficaram Bem tostadinhas A câmera Fica embaçada Porque tá bem quente Então gente É isso aí Batata Sem óleo Bom gente Assim que fica O nosso prato Arroz A carne maluca A batata Sem óleo E uma saladinha Que eu fiz Espero que vocês Tenham gostado Dê uma curtida Aí no canal Beijinho